O que é isso? O que é isso? Aqui quem fala é o B370, o B370, e hoje vamos ver aqui o jogo Hylofobia. É um jogo que até então eu não vi no Youtube com nenhum canal BR, então vou ser o pioneiro desse jogo aqui. A história é simples, na verdade é quase o que diz sempre assim, acontece algum problema, um cara cai no mato com o avião, e aí ele tem que achar algumas coisas, porque simplesmente não pode achar um posto da guarda florestal e ir embora pra casa, tu tem que achar umas folhinhas. Aqui a gente tem uma lanterna e uma nota, C a gente vê as notas, finge 3 orbs e seja livre, ache 3 orbs e seja livre. Aqui tem outro barril, mais uma nota e um GPS. O que eu achei interessante é isso, ou a lanterna ou o GPS. Por mais que você tenha duas mãos né, mas tudo bem. Primeira órbita em 278, 247. 278, 278, 247. Ah, deve ser por aqui assim. O que me chamou bastante a atenção desse jogo, é esse ambiente que lembra bastante o Slender, só que com uma mata mais densa, daí o campo da visão da gente é diminuído. Aqui, achei a tal da orbs. Pega isso, imundíciano. Ae, vamos lá, orb 2, 388, 367. Tá bem, quer dizer seguir reto aqui, porque assim. 388, 367. Então tem que ver pra cá. É pra esse lado daqui, mais ou menos pra aqui assim. E vamos correndo. Tem então nenhum susto, tem então nenhum problema. E o passeio do negócio. Pega e vaza. Vamos ver. Torpe 3, 5, 9, 7, 5, 2, 2. Não acredito que eu vou zerar esse jogo já de primeira. É pra cá. O troço tá tenso, velho. O troço tá muito tenso. Quando os troços não aparecem, elas vão aparecendo num momento mais inoportuno. Deixa eu ver se eu tô indo pro lugar certo. 5, 9, 7, 5, 2, 2. Olha pra cá. Não, vou olhar pra trás, menino. Não adianta fazer psss. O ambiente cheio de vegetação. Com a batida do coração, realmente dá um negócio no cara. Faz com que a gente repense sobre o que pode acontecer. E na verdade, esses jogos, eles ganham da nossa cabeça. Aí eu vou ganhar. Eles ganham da nossa cabeça porque eles entram no nosso psicológico e fazem a gente imaginar as coisas. Vai continuar. Passei, velho. Passei. Gameplay e detonado já no mesmo negócio. Mas vamos lá que eu quero mostrar um monstrinho. Sou foda, velho. Sou muito foda. Como eu tava falando, esses jogos aí, eles ganham tanto de serem assustadores. Não porque eles sejam realmente assustadores. Mas assim, porque eles fazem a gente imaginar. O melhor exemplo disso é a questão do Slender naquela casinha que tem no meio. Tu imagina que ele vai tá ali. Tu fica com medo de sair. Porque tu imagina que tu vai sair dali e vai tomar um susto. E muitas vezes ele não tá. Ah, é. Orbe 1, 2, 3, 5, 2, 0, 1. Ó, como vocês podem notar, as orbe mudam de lugar. Às vezes elas ficam mais fáceis que nessa daqui. 4, 12, 3, 8, 2. 4, 12. Enquanto nada do bichinho. Ô, bichinho, cadê você? Não, 4, 12, 3, 8, 2. Tá pra cá dando certo. Opa! É barulho dele se aproximando. Caramba, velho. Aí, aquele... Opa! Aquele maravilhoso momento que não tem pra onde você ir. E você começa a correr pro meio do mato, que nem no filme de terror. E será que eu olho e não vejo o filho da mãe? Filho da mãe! Filho da mãe! Tá ali o bicho. Deu pra ver o bicho, né? É esse o bicho. Bicho filho da mãe. Mas não tem nada que fazer. E agora eu me perdi. 4, 12, 3, 8, 2. Pra cá é o 4, 12. E aí vai diminuindo. Então é pra lá mesmo. É pra cá. Vem pro lado do bicho, filho da mãe. Momentos de tensão. Marcarem você, vítima. Vem pra cá. Vem pra cá, seu filho da mãe. Ai, filho da mãe. E fica até olhando, né? Seu pedaço de lixo. Parece todo seu filho da mãe. Isso é um merdinha. Só não vai pra lá. Cadê? Cadê essa orbe maldita? Essa orbe é outra que é um pé no saco, né? Por que que não aparece logo? Caramba, velho. Caramba, velho. Caramba, velho. Puxa vida. Acabei de almoçar a caveira filhada. Que porcaria, cara. Por que que eu devia ter ficado a primeira vez no jogo? Eu devia ter ficado. Por que que eu vou querer mostrar a caveira? Não precisa mostrar a caveira. Pra que? Ninguém quer ver a caveira. 382. Meu coração tá mais alto que esse daí. 382. Sobe 300 do porcaria. Tá lá? Ahn? Bom, é isso aí, pessoal. Esse daí é o Hylofobia. Em breve estarei trazendo mais jogos de terror que ninguém conhece. Porque eu achei um lugar misturado, cheio de joguinho que não tem ainda no YouTube. Eu vou ser o primeiro, o pioneiro. E aí, tá, tem, mas não é brasileiro, né? Não é BR. Tá lá, cara. Mas, voltando no assunto, quem gostou do vídeo aí, dá seu tapa no joinha, seu like. Que aí a gente vê que o negócio tá legal. Que realmente merece fazer outros. E é isso daí, pessoal. Valeu. Em breve novos vídeos. Curtam o B370 no Facebook também. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.